Multicontinental, operando em todos os pontos cardeais. Eu vou te agradecer muito, se você irá, e, girl, eu não diria, não diria, algo profundo dentro de mim vai morrer, se você irá, se você irá, se você irá, se você irá, se você irá. Se você irá, 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 se você irá. Hey, girl, now this can't be true, how am I supposed to exist without you? And hey girl, now don't put me on What's gonna happen to me when you're gone? How will I live? How will I go on? Hey girl Hey girl, now sit yourself down I'm not ashamed to get down on the ground And they'll beg you to stay Don't go away Hey girl 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 Hey girl Hey girl How will I go? Cool Hey girl Hey girl Obrigado.